Fala galerinha, beleza? Pessoal, a gente tava sem luz ontem e a gente teve que fechar mais cedo, tenso, mas tá bom já voltamos ativa, hoje já tá mandando fazer o marketing já tá nas mensagens, e galerinha deixa eu falar uma coisa pra vocês, sabe qual é o investimento você ter um retorno mais rápido galera, deixa eu ver aqui dentro, porque aqui dentro ali fora tá muito vento, sabe qual é o investimento que você tem um retorno mais rápido na sua vida assim, se você colocar, você pode ganhar de 100 a 150% galerinha antes de tudo, antes de eu falar pra você qual que é porque eu invisto também galerinha, deixa um like se inscreve no canal mano, vamos com tudo aí, arrebenta aí nesse like aí pra gente, que ajuda pra caramba hein galerinha, desligar que tem alguém me ligando ó, o cliente já tá ligando, mas não vou atender agora não deixa pro Fernando que ele atende galera vamos me ajeitar pra conversar com vocês pessoal investimento que você pode fazer você vai assim, receber no mínimo assim de pô 100% ou mais galerinha só tem assim, tem alguns mas o que eu faço hoje o que eu ganho dinheiro hoje a maneira que eu faço grana hoje é essa daí então é isso que eu tô passando pra vocês fechou? é isso aqui galera deixa eu mostrar aqui aqui ó tá vendo essa parede de boné calçados roupa mano você quer ganhar dinheiro cara hoje? é desse jeito que você vai fazer cara porque querendo ou não mano isso daí dá muita grana um boneco que você vende desse daqui assim ó você paga tipo assim 10 conto e vende ele a 40, 50 reais isso daí tá dando 400% de cima você entendeu? e tem roupa assim que você pega você pega 25, você vende 50 60 dá 110 120% de cima da peça você ganha aí 30 40 reais por peça que você venda se você vender uma peça só por dia cara praticamente já paga o que um salário mínimo aí ganha e se vender uma peça por dia se você der sorte aí vamos dizer que você deu sorte vendeu duas cheguei eu tô com salário mínimo no mês você entendeu galerinha? então assim vendas é complicado sim cara não vou falar pra vocês que é um negócio fácil de se fazer não vou falar pra vocês que é um negócio assim deixa eu dar mais um arrumadinho aqui vou falar pra vocês que é um negócio simples de se fazer porque não é galera não é mesmo porque tipo você tem que vender você tem que trair o cliente você tem que fazer o cliente vir até a loja você tem que vender pro cara você tem que fazer ele levar uma peça você tem que ganhar dinheiro desse jeito é complicado? sim é complicado cara tem dia assim que é muito fraco tem dia que você vai pensar e fala porra mano será que eu devia ter feito isso mesmo? você vai pensar isso galera isso é fato é verdade é realidade você vai pensar isso só que mano se você ficar pensando e desistir cara é você não vai pra frente em lugar nenhum cara tipo assim beleza hoje o que é a profissão do momento acho que é ser youtuber acho que a profissão do momento é ser youtuber se você é youtuber mano é igual você jogador de futebol das antigas entendeu? é a vontade que todo mundo tem de fazer as coisas é todo mundo quer ser youtuber fato simples agora mano qualquer profissão hoje em dia você consegue ganhar muito dinheiro e você consegue ser youtuber nela aqui mesmo pô eu estou dando de loja mas eu sou youtuber aqui também cara a gente tem aí uma plateia de 2 mil seguidores aí junto com a gente no instagram lá bateu 15 mil então galerinha assim você pode hoje fazer o que você quiser você deve fazer o que você quer pra ganhar dinheiro tá eu recomendo vocês loja eu recomendo loja loja é um ótimo investimento você recebe você tem retorno muito rápido você entendeu? os meninos às vezes deixam peças aí que eles compraram pra ir vender quanto você ganha na camiseta mesmo roja? lucro dá quanto? quarentão né o roja às vezes tem camiseta aí vende uma camiseta ganha quarentão no dia tipo ele ganha o salário dele ganha mais quarentão no dia você entendeu galerinha? então assim é tudo questão assim de você fazer o que você gosta e claro ganhar dinheiro fato isso é fato cara querendo ou não porra como é que eu vou fazer o que eu gosto se eu não tenho dinheiro nem pra me sustentar eu não vou ser que tem aqueles caras do shark tank lá não você tem que se dedicar 100% se o negócio não vai pra frente mano você tem família pra cuidar você tem casa pra manter você tem comida pra botar na mesa você tem que fazer isso entendeu? então assim cara eu indico pra vocês principalmente loja vai montar uma loja cara continua no seu emprego continua no seu emprego pega um dinheiro monta uma loja coloca um funcionário vê como é que vai rodar depois que tiver o negócio rodando você não tá precisando você tá ganhando mais na loja do que lá no seu emprego sai do emprego e vai pra loja cara é um negocinho que é é simples de se pensar você entendeu? é simples de se fazer não é difícil e com a gente você pode também ter ajuda cara vai lá no nosso instagram lá tem conteúdo todo dia sobre loja dinheiro mano toda essa parte de lojista assim a gente fala lá e sem contar as brincadeiras que a gente faz você entendeu? então é um negócio divertido é um negócio legal você entendeu? se você quer querendo ou não estudar estudar é chato não é chato depende do que você vai estudar se você tá estudando alguma coisa que você gosta é gostoso tipo assim pô mano você gosta de jogar tibia vamos dizer assim você quer fazer uma quest lá mas você tem que saber o caminho pô mano você vai lá no internet você estuda o bagulho e você fica óh 24 horas se precisar pra entender o caminho você entendeu? então é quando você gosta de uma coisa é muito mais simples de fazer então veja realmente o que você gosta se você quer ter uma loja de eletrônico tem uma loja de eletrônico quer ter uma loja de roupa tem uma loja de roupa quer ter uma loja de pô sei lá sei lá material pra construção tem uma loja de material pra construção cara você entendeu? e sempre invista sempre cresça sempre pegue seu dinheiro invista bastante cara porque a hora que o negócio tipo no começo é foda no meio é mais foda ainda mas a hora que o seu negócio decolar já era cara não tem muito erro entendeu? não tem não tem essa de pô vai dar errado pode ser que dê errado se você fizer merda mas você investindo todo o seu dinheiro não tem erro não tem erro não vai dar errado entendeu? você vai conseguir uma renda você vai tipo você tem que fazer a loja faturar mais do que você gasta isso é fato senão não vai pra frente você entendeu? mas mano dá certo loja é um bom investimento é um negócio maneiro de se fazer é um negócio assim que você você acaba fazendo você acaba gostando é super interessante mesmo passando algumas dificuldades que a gente teve principalmente com a pandemia é muito da hora fazer isso entendeu? eu gosto bastante de fazer isso não pretendo mudar de ramo pô as coisas são difíceis são só difíceis pra caramba não é fácil não mas a gente vai saber quando a gente vai inovando a gente vai criando ideias novas pra ganhar mais dinheiro nesse ramo e ser autoridade nesse ramo que é o que a gente ama fazer fechou? mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar anunciando na lista telefônica que já passou da época anuncia na rede social que é onde a galera tá cria conteúdo no youtube que é onde a galera tá vai no instagram cria conteúdo é isso que a gente faz galera e você tem que fazer isso também independente do negócio que você faz fechou? tamo junto galerinha vamos que vamos e um bom dia e boas vendas pra você nessa quinta-feira e aí